Eu, sinceramente, não me acho numa situação, eu acho que eu sempre fui muito apoiada por todo mundo. Eu até, outro dia, tava pensando sobre isso, eu pensei que até na minha casa, assim, eu tenho duas irmãs, minha mãe sempre trabalhou pra caramba, e tá na minha casa de liderança feminina. Então, acho que meu pai nunca teve nenhuma opção a não ser em power as mulheres, né? Dizer que nunca teve aquela comparação, seu irmão pode, você não pode. Pelo contrário, vocês podem tudo e vocês podem muito mais. Minha mãe sempre foi um grande exemplo pra gente, minha mãe trabalha fora, desde que eu nasci, não me lembro da minha mãe não trabalhando, e minha mãe tem quase 60 anos e trabalha pra caramba hoje ainda. Trabalhou a vida inteira com três filhas, e nunca foi um problema, acho que sempre foi um grande exemplo de profissional pra mim. E eu acho que é o que inspirou a gente a continuar vendo isso. Hoje eu tenho um filho e também nunca pensei em deixar de trabalhar, ou de fazer alguma, abrir mão de uma carreira profissional por ser mãe, e eu acho que ele apoia isso muito, assim, meu filho tem muito orgulho das coisas que eu faço, assim, ele quer ser, ele quer agora que eu abro uma empresa de cientista, e que a gente faça uma máquina do tempo, ou que a gente crie uma pílula anti-envelhecimento pra dar pra visa. E, assim, é meu novo foco agora, é uma empresa de tecnologia que resolva alguns problemas da humanidade. Então, assim, o que que, normalmente os trabalhos, assim, também acho que eu sempre fui super apoiada, acho que o Dudo e o João sempre me apoiaram pra caramba, as pessoas que eu tenho à volta. O que eu vejo muito é, e eu acho que é um problema da humanidade, não só da mulher, tá? É uma insegurança, assim, as pessoas têm uma insegurança de testar, uma insegurança de fazer acontecer, uma insegurança de buscar o que quer, que acaba colocando eles pra trás. Então, essa questão de, você pode, assim, você tem que se formar, as pessoas têm que se instruir, têm que estar preparadas, mas arriscar mais, testar mais. Eu acho que você sempre tem que querer mais do que você tem. Então, acho que se você é um coordenador, você tem que se ver como um gerente. Se você é um gerente, se vê como um diretor. Se vê no sentido de responsabilidade, no quanto que você tem que agregar, pra que você cresça em qualquer lugar, assim, na vida também. E eu acho que talvez exista uma insegurança por parte das mulheres do que, caramba, eu posso ser mais, eu posso realizar mais. E acho muito legal esses grupos que apoiam. Mas essa mudança, eu acho que é muito mais interna. Porque eu, assim, acho que num ambiente como a T-Urbano, pelo menos, não sei se é porque eu trabalho muito com tecnologia, não acho que é um ambiente opressor à mulher, é um ambiente que segrega, é um ambiente que não apoia. Mas acho que as mulheres podem, a gente pode tentar apoiar pra que as pessoas se coloquem mais sem autoconfiança pra assumir outros cargos. Mas, de fato, tem muito menos mulheres na liderança. Outro dia, fui num evento sensacional, mas era só pra presidente de empresa. Eu acho que foi o único lugar na minha vida que a fila do banheiro de mulher, no intervalo, era menor do que a de homem.